Bom dia família de Deus, que bom nós podermos entender mais um dia o chamado do Senhor para estarmos juntos com Ele, para ministrarmos ao seu coração e sermos ministrados pelo seu Espírito Santo. Eu quero convidar você para ficar comigo nessa próxima meia hora e nós juntos entendermos tudo aquilo que Deus tem para nós nesse dia, tudo aquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Nós teremos uma adoração linda com Nívia Soares, a ministração da semana produzindo frutos dignos de arrependimento. Então meu querido, pega sua Bíblia, o seu caderninho de anotação e vamos juntos verdadeiramente fazer o nosso devocional com intimidade ao nosso Pai. É só um minutinho e a gente já volta.